Fala de Chico, beleza? Oi Luiz Luiz de São Paulo Primeiramente uma boa noite, um beijo pra você Tô gravando um pouco mais cedo Porque provavelmente no horário da live eu vou tá Com fone de ouvido A mulher dormindo do lado, então não tô Podendo fazer barulho E nem vem porque eu vou tá de fone de ouvido Vou tentar correr com áudio Pra tentar te explicar E tentar mudar a sua opinião Sobre a Titan 160 Cara, a Titan 160 Eu não tiro A sua opinião sobre a moto Ser motorzinho de plástico, concordo É uma moto que tem Uma sensibilidade A falta de óleo muito grande Mas assim, Tio Chico, eu conversando com várias Pessoas Peguei pra conversar com vários colegas E eles abriram minha mente Explicando que a Titan 160 Não é só uma moto Ela é uma cultura É por exemplo você pegar a marca Harley Davidson Não é só uma marca de moto Não é só uma moto É uma família inteira É uma cultura inteira É como a 160 Não sei como é aí Mas aqui em São Paulo A 160 é uma cultura Às vezes um motoboy Ou qualquer outra pessoa Eles não querem comprar uma moto Somente só pra trabalhar Ah, a moto é custo-benefício só pra trabalhar Eles não querem isso Eles querem uma moto que é custo-benefício pra trabalhar E que possa se encaixar nessa cultura Tanto que a 160 Derivou a cultura das montadinhas Que também participa da cultura da 160 Então você ter uma 160 Então você ter uma 160 Não é só você ter uma moto pra você trabalhar E sim você ter uma moto pra você se incluir a cultura É como se fosse uma Harley Davidson Uma Harley É uma moto bonita? É bonita A moto gastona? É gastona A moto cara pra manter? É cara pra manter É uma moto que é um trambolhão Parece um elefante no trânsito É Não é viável pra andar no trânsito Nem nada do tipo Mas Todo mundo quer ter Porque todo mundo quer participar da família Harley É a mesma coisa da 160 A moto é mais cara Que outras motos populares Pra manter? É É pra mais cara de adquirir? É A moto Ela quebra com mais facilidade? Quebra A moto é mais visada? É mais visada Mas o pessoal quer pra poder se incluir Nessa cultura da 160 E um exemplo muito grande Era aqui no bairro E eu tinha a Factor E basicamente Todo mundo no bairro tinha 160 E eu comecei a querer me incluir Só que eu sempre pensei mais Na razão do que na emoção Então eu nunca adquiri uma 160 Mas Há um tempo atrás Eu dei uma bela pesquisada Conversei com muitas pessoas E hoje Minha opinião é totalmente diferente Na questão da 160 Valeu Chico Beijão Espero que eu tenha Aberto uma porta pra você Uma luz pra você enxergar a 160 De uma maneira diferente E eu quero ver você lançar uma 160 E fazer os vídeos A série A série A saga da 160 Luiz Um beijo Seu lindo Adorei Bom Um beijo Luiz Deixa Confesso Que quando você Rapaz Gatilhos Gatilhos foram ativados Aqui Confesso O povo no chat Tá rindo aqui A galera Tem gente aqui O Lourenço Ele dispara esse mundo Que eu quero descer Danilo Magvitz Tá rindo São Três horas da manhã Tá gente Tem bastante gente aqui ainda Na live E Danilo Magvitz Tá dizendo que entraram na mente Do rapaz É melhor Os comentários São os melhores Pena que vocês não estão vendo aí O Eduardo Moreira Que viagem O Marcos Henrique Que viagem é essa Véi O Anderson Araújo Tá dizendo Ele conseguiu Comparar A Honda Com o Harley O André Maracchini 160 Segezeiros Nova cultura A galera A galera Tá Descendo Sarrafo Aqui Danilo Ilan Tá dizendo Série The Adventure Do motor De plástico O Maracchini Tá dizendo Que o Luiz Sexta-feira Tomou Alguns Goró Na live Ó Gente Calma Primeiro que eu tenho Que mandar um beijo Pro Luiz Vocês vão se surpreender Com minha Minha resposta Como é que eu entendi O que o menino disse O que o menino Luiz disse Eu entendo Gente Eu preciso Eu preciso ouvir vocês Eu não posso ser intransigente Não posso ser intransigente Eu tenho que ouvir Eu confesso que gatilhos Foram ativados Quando ele falou de Harley Porque eu como Harley Já que tinha Como diz o meu amigo Carlos Gonzalez Me deu um ciricutico Quando eu ouvi Cultura Harley CG Só que Quando ele falou isso Me incomodou E aí Quando me incomoda Eu fiz Opa Eu tô errado Ele tá certo Tá me incomodando E ele tocou Num ponto Que se você Inverter os valores É isso mesmo Por que que Harley pode E CG não pode Por que Por que Só que Enquanto o Luiz Ele tava falando É sério gente Vamos lá Vocês precisam abrir a mente Um dos trabalhos Que eu mais tento fazer Aqui É abrir mentes Fazer com que vocês raciocinem E a gente Não pode ter preconceitos E o Luiz pediu isso pra gente Pediu isso pra mim E eu tô De verdade Tô tirando aqui Minha capa de preconceito Desse motor de plástico Vamos lá Calma gente Vamos lá Vamos no embalo Comigo aqui Nesse raciocínio Quem tá me assistindo aí Tô super Concordando com o Luiz Só que é o seguinte Gente Quando começou A me incomodar De falar de Harley E eu disse Como assim velho CG não é cultura Mas aí quando ele veio falar De Harley CG Da galera lá de São Paulo Das comunidades lá de São Paulo Tô falando comunidade Os grupos né Da galera Das montadinhas Antes dele falar Das montadinhas Eu já coloquei aqui Putz Eu tava aqui Quem voltar o vídeo Vai perceber que eu tô aqui Raciocinando Botando Queimando fosfato E aí eu pensei As montadinhas Antes dele falar As montadinhas Eu lembrei As montadinhas Isso é cultura gente Isso é cultura É cultura de customização As montadinhas São cultura De customização Por mais que o Harley Troxa Elitista Fique Incomodado Por isso que Quando Vê esse gatilho Troxa Elitista Harley Por que que você pode E o CG Zero Não pode CG Zero Comedor de motor de plástico Não pode Pode Por que Qual o problema Acionou o gatilho em você Quando ele falou de Harley Teve um monte de caboclo Aqui tendo Gatilhos É porque você tá errado Amiguinho Que teve gatilho Você tá errado Porque A montadinha É É cultura Os caras tão fazendo A cultura de customização De uma moto Acessiva pra eles Como tá dizendo aqui O Gleibeson O Leandro Felipe Se tornou uma identidade Não é lógica E nisso Ele acertou Perfeito Leandro Se tornou identidade Gente As montadinhas Se tornaram A customização Das CG 160 Se tornou uma identidade E nisso O Luiz Matou a pau Quebrou minhas pernas Aí o Gleibeson Filho do Gleibes Lembrando que cultura É toda manifestação Social recorrente Buf Quebrou mais minhas pernas Ainda Vocês entendem? Então É Não é uma questão Só da moto Pra o cara Que não tem dinheiro Não É a moto Que o cara Quer ter E que é mais acessível Pra ele E as vezes Num grupo de amigos Num grupo que mora No mesmo bairro Os caras não olham Nem pra outras motos Eles querem ter A moto que a galera tem Que os amigos tem Por quê? Porque é uma manifestação Social recorrente Como diz o filho Do Gleibeson E como diz O Leandro Felipe Aqui no chat É uma identidade Ou seja Ele se identifica Com o grupo Das montadinhas Ou que não seja Montadinha Mas o grupo Tem CG Ele faz parte Do grupo Isso o Luiz Matou a pau E eu achei Isso massa Sabe? É a identificação Achei isso massa Achei legal Concordo Luiz Concordo mesmo Concordo Assina embaixo O que você falou E o que eu achei legal Luiz É que você não tira As questões Da moto Certo? Eu não tô tirando As questões Eu sei que você também Não tirou as questões Do problema da moto Que são problemas sérios Mas eu gostei Da forma como você argumentou Pra exatamente Quebrar as pernas Da pessoa que é preconceituosa Em relação A comparação De Harley Com o CG Eu sou totalmente Preconceituoso Eu vou mudar Completamente Meu pensamento A partir De agora Obviamente Que eu não vou deixar De condenar O motor de plástico Obviamente Que eu vou Continuar Sem recomendar Essa moto Não recomendo Pra ninguém Vou continuar Dizendo que a Honda Abusa Dos consumidores Vendendo a moto Dessa 25 mil reais A Titã Em alguns lugares Do Brasil Essa moto Não vale isso Mas Quando se fala Em cultura Em identidade Os jovens Querendo fazer parte De um grupo Se identificando Entre eles E fazendo as montadinhas Que realmente Dão Semi 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 Pau Mas Semia Quinquagésima potência Na Hayabusa Faz todo sentido E tá tudo certo Se tem harleiro Troxa Que paga 250 mil reais Numa bosta De um harley Se tem harleiro Troxa Pagando 120 mil reais Numa moto Pesada Que não faz curva Que bebe Pra caramba Por que Que o caboclo Não pode pagar Caro Numa moto De baixa cilindrada Que ele pode acessar E fazer lá A customização dele Porque Tá certo Parabéns Luizão Gostei Me convenceu Só não me convenceu Que o motor O motor Continua sendo De plástico E a moto Continua sendo Absurdamente cara Mas nessa questão Da Do convencimento De entender Por que as pessoas Compram essa porcaria Dessa moto Eu entendo Entendo e concordo Concordo com o seu pensamento Parabéns meu querido Luiz Aí Palmas Pra Luiz Palmas Palmas mesmo Palmas pra Luiz Mas não comprem Essa moto Ela não presta Tá bom Tem mais um Vamos pro último aqui Beijo Sandrão Deixa eu botar aqui Sandrão Sandrão mandou um áudio Deixa eu botar Sandrão aí Deixa eu ouvir Sandrão aí Bora ouvir Nosso mineirinho Ô Chico Beleza O mineirinho mais querido Aqui do canal Ô Chico Tava vendo aí O áudio O rapaz mandou pro senhor Falando sobre a Titã 160 Motor de plástico Que é sobre a Harley Mas eu concordo Com ele sim Você vê Eu tenho uma 160 Tem um ano e meio Que ela tá parada Não vendo ela Por dinheiro nenhum E Eu te comprei Essa Intercepta aí E pretendo Comprar uma outra moto ainda Mas eu sempre tive Titã E tipo assim É uma moto assim Se for olhar pro outro lado Tem gente que trabalha Dia a dia com moto É fraca mesmo Mas É a cultura Titã Aqui Sempre vai ser Titã Eu entendo Eu tenho É porque Eu sou muito racional Então eu tenho dificuldade Pra entender Mas o Luiz Ele quebrou minhas pernas Eu tenho dificuldade Pra entender Coisas que não são Muito racionais Eu Minha esposa é psicóloga Eu converso muito com ela Sobre isso Ela acha que eu tenho Algumas situações Que me fazem Não entender Coisas que não são racionais Mas isso é um papo Que não vale a pena Eu ter com vocês aqui São coisas muito pessoais Eu tenho dificuldade Pra não entender Coisas não racionais Eu sou muito racional Pra algumas coisas Pra coisas mais pragmáticas Eu sou muito pragmático E racional E eu não consigo entender Essas coisas E vocês me ensinam Vocês me ensinam De verdade Por isso que eu Gente Eu sou totalmente Flexível Eu posso mudar De opinião Em relação a algumas coisas Quando me vem Um argumento De um jovem O Luiz É um jovem Gente Ele é um menino Tá É um rapaz Menino E eu Me rendo Entendeu O Sandrão Que é amigo meu Me falou disso Eu entendo Eu tenho dificuldade Assim Eu tenho dificuldade Pra entender Mas eu aceito O que vocês estão me falando Mas eu confesso Eu tenho dificuldade Pra entender Coisas não muito racionais Eu tenho dificuldade Que pra mim Isso não é racional Mas aí vem O que o Luiz falou Mas Harley é racional Não é Então tio Chico É uma equação Aí eu começo a entender Porque quando vem Uma equação E eu penso assim Harley não é racional Então É uma coisa absurda Mas as pessoas compram Aí eu pego Essa mesma equação E coloco Titã CG Não é racional Tem os mesmos defeitos Assim Não é durável É cara Não é racional Mas as pessoas compram Então é a mesma coisa Gostei Gostei Fiz essa canção Pra encontrar meus amigos E quilurei avisos O red flag Mas na hora Fez sentido Esqueceram de me contar Não adianta Sorteio da lance Mas tinha tudo escrito Sou um trouxa do consórcio Em reabilitação Me desculpe Me desculpe Desabafo Já tem quase dois anos nisso Vou pagar agora A próxima prestação Essa é a balada do trouxa Em reabilitação Sei que tem avisos Sei que tem avisos Pedidos Mas não aguentei a tentação Estou há quase dois anos nisso Peço sua atenção Quero te dizer Que hoje não faz mais sentido Guardar meu salário E depois pagar alguém Para guardar meu dinheiro Que eu mesmo juntei um mês inteiro Só fiz essa canção Para você não se sentir só Sei que na hora Fez sentido Me dar um abraço Me ter a mão Porque agora Somos mais de um milhão Se você acha que vai tirar sua moto agora Melhor ouve de novo essa canção Sou um trouxa do consórcio Em reabilitação Me desculpe Desabafo Já tem quase dois anos nisso Vou pagar agora A próxima prestação Essa é a balada do trouxa Em reabilitação Sei que tem avisos Pedidos Mas não aguentei a tentação Estou há quase dois anos nisso Peço sua atenção Quero te dizer Que hoje não faz mais sentido Guardar meu salário E depois pagar alguém Para guardar meu dinheiro Que eu mesmo juntei um mês inteiro Só fiz essa canção Para você não se sentir só Sei que na hora Fez sentido Dá um abraço E be a mão Porque agora Somos mais de um milhão Se você acha que vai tirar sua moto agora Melhor ouve de novo essa canção Música 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 Legenda por Sônia Ruberti